Tá com essa bala? Salve rapaziada, o jogo é Periquito e... Periquito e Gabigol Contra a balinha e a lobada Olha aí amor, como é que você tá? Valeu, bom te ver, valeu Valeu, fechou Eu boto o galo Eu quero o dinheiro dele Ele que tem que botar, tá fusão, medrudo O clima bem hostil, como sempre Aqui no show do milhão, lavar o gado Olha isso Olha só o que eu vou fazer, Gustavo Vou botar num lugarzinho, fiquei muito tempo fora Caralho, o gringo, meu Deus Eu falei com o gringo mais cedo Olha só, vai pra Joar, mandou mais cedo, eu mandei não Ele mandou agora seis em um, vai pro show Olha aí rapaz Eu também, eu também Bora, ele não quer, ele não quer Chega só um pouquinho mais pra cá, Gustavo Valeu, valeu Ó, 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 tô falando Ele não é louco, gentil Ele não é maluco Só parece Deixa eu acessar aqui na DM Rapidinho Nossa, Gabriel Duro de assistir 4.0 Eu dou os dois também E aí, como é que tá? Tá voando Não tô nada, hein Esquece Sem jogar Mas jogou bem, pô Mas eu, porra Os jogos que eu tô acostumado a jogar lá no DM Não é corrida igual aqui não, mano Faz muita diferença o jogo pra mim Claro Tem que pensar muito mais Tem que tá muito mais ligado no jogo, entendeu? E aí, porra O que que eu faço? Eu abro que se eu conseguir abrir 3, 4 pontos Dá pra dar uma respiratória Vai trocando depois, vai respirando, né? Porque aí tu não dá tudo em todo ponto Se tu der Eu vou perder o jogo nessa Muda, muda, muda Cê, irmão, se eu fio dentro, tá? Tá vendo Agora você está aqui Vai lá, tá bom, já fiz a diária Fiz 100, 100 galo? 100 reais Valor simbólico 50 no primeiro e 50 no segundo Valor simbólico de 100 Na outra tu perdeu a primeira Pagou o moço e a jenta do moleque Hein? Na outra cu de moleque, eu cheguei e era o último ponto que tu ganhou dos moleque Eu ganhei, eu ganhei, é 80, foi 80 o jogo, mas aí 40 mil, 40 pro Lovato Aí agora foi galo Foi galo com o Raul, né? É, foi 25 e 25 que eu não fiz de galo É, eu dividi com o Periquito, né? Tive que dividir Não, eu fui galo e Raul, mas eu dividi com o Periquito Uhum Eu não sei se o Barinha apostou nesse jogo Se o Barinha apostou lá com o Raul Ou botou alguma coisa Aí, ô Bato Controla a bola que a gente fez comigo pra ele, não precisa botar lá, lá, lá igual porra Vai que o Barinha atrapalhou Ei, Barinha, Barinha, Barinha Controla o passe, porra Pô, o Catino mandei aquele amigo vim ali de Manaus Pra mim um jogo apostado, tá ligado o Alinho, tá vendo? Vem, vem, vem Só que eu não conheço o cara e o nível, né, pô Boa bola Quem é o cara? Tá lá conversando com o Alinho ali Ele não vai ver a bola Quem, de Manaus? Anjinho, de Manaus Tem uns caras amigos do Moisés também aí, ó Amigo do Guigui É esse aí, pô É esse aí? É, um Lourinho Ele tá ali conversando com o Alinho ali Ah, mas dá pra ele não ver Não, botar o cara lá rápido É, exatamente, pra gente não se queimar depois Sete é isso que ele falou do jogo? Esse é o primeiro, né? É Ih, rapaz Ó o Lobato O Lobato, ele tá com a direita Ué Não, ele tá com a rica Ele tá com a maleta na defesa Não tá dirigindo pra ele não, amigo Até agora não Ih, ligou? Não Ele não chegou Ah, deve tá chegando aí, né? É É É Tá te devendo ele não, né? Tá te devendo ele? Não Ele falou que é meia, meia dívida Ele não vai pagar a quina sozinho Olha o Lobato, rapaz Fred, quer jogar? O que tá atrás dele é o Paquito, pô O Paquito perdeu pra ele É Qual o jogo que o Paquito fez, né? Não, o jogo maluco lá Pra ele, Djalma, ele, o Fred pro Samizinho Fred quem? Samizinho Fred e Samizinho Fred e Samizinho? É Djalma e o Gabriel é maluco Você botava fora? Ali não sabe nem do que é futebol Joga isso aqui porque ele joga há 30 anos Porque é ruim É ruim É ruim É Apertou o jogo, hein? Tá roubando Tá roubando Tá roubando Cabeçada testada, não Se ele vir de lado, ele vai dar só porrada no fundo É Como é que tá a bolsa de aposta lá, tipo? Ah, tá 60 a 40, pô Pro Ninho Mas vou te falar, o Dini vai pegar, hein? Vou botar pro Ninho Eu acho que o Jurinho ganha esse jogo O Juninho vai pegar, tá? Tá roubando Vai ser 2 a 1 pro Juninho Eu acho que o Juninho é muito maluco, mano Vocês tão maluco, não vai, não Pô, maluco por quê? Cara, ele já fez esse jogo Só que foi na arena lá em junho de fora, pô O jogo tava pau a pau Eu sei, mano O Juninho é muito maluco, é isso? Se o Juninho, se o Juninho só fosse ali na boa O Juninho... Ele vai... Ele vai pros alunos dele todo, hein? Aí ele sabe que... Ele sabe o seguinte Pra ele, pra ele Hoje, do jeito que é dar aula e tudo Pra ele é muito bom Pro Bruno também Claro Pra que porra? Ele tá treinando só pra esse jogo, cara Não, exatamente, ele tá treinando direto pra esse jogo Não, a parada vai ser maneiro A parada vai ser maneiro Vai ser pica, vai ser maneiro Com certeza o colega vai ser cedo pra caralho Aí, os caras fazendo erros O quê? Por quê? Ele deve ter que subir dezoito de jargo Daí, gente Não, Will Lá em... Lá em junho de fora ele botou jargo toda hora É, tô ligado Tu tá... Tu acompanhando, né? Eu acompanhei, lógico Se a bola for pra lá, pra esquerda Ele só bate a bola pra cá Se ele conseguir do a pente É, é, é É, é É, é Ataque dura totalmente pra cá Se ele for pra lá, assim, ó Ele só joga a bola pra cá É, é Horrível, horrível Ninguém tá falando Então tá Tô faladinho, meu filho Só tem só tem... Só tem que enrocar o dinheiro mesmo Dois a um Só tem que ir pro gaveta, né? O Gabino tá com quem, o Gabino? Com o Bruno, com o Bruno... Bola, bola Bola, bola É, cara, não pode ser Essa bola já foi mais cinco vezes aí Ô, Medir Essa bola... Ô, Medir Essa bola tá com o endereço aí, tá? Vai parar de você, Balinha, lá você no segundo jogo não tava mais difícil? E ele sabe que ganha ainda, por favor? E pega esse jogo de luta, porque ele hoje... Ah, é, cara. Vai lá, pega o futebol também, pô. Pegou ele, Balinha, pô. Pegou ele, Balinha. Ele brincou, ele. Mentira, mentira, mentira. Primeiro jogo brincaram. Brincaram. Primeiro jogo passaram outro. Mas no segundo, o Juninho grossou o caldo. Tô mentindo? Mentira. Foi dezoito a quinze, eu acho. Foi. Pô, ele Balinha, passei muito, não? Passei K1, K2, né? Tô mentindo? Alt-hat. Exatamente. A gente vai lançar o Juninho. 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 Tá bom. Foi, não. Ele conversou da Charta. Conversou da Charta. Conversou da Charta. Ele me perturba. Aí, vou te falar, os caras tinham que fazer uma careta. Derramar máscara pro Carnaval dele. Tá correto. Imagina, você vai ficar com a carinha do Jair. Eu falei pra ele, por exemplo, João Bal? Eu falei pra ele lá, pô. Eu falei pra ele lá, pô. Eu tô aqui. Aí, manda, meu. Cadê que ele queria? Eu inteiro, eu inteiro. Eu quero pra fazer. Ele queria que eu fosse... Sabe como? Sabe como? Só ele e o Estado. Tá ligado? Ou assim, eu mesmo fazendo contra... É que eu tirei essa aqui. Vou lá. Vou lá. Ele quis pegar lá. Ele quis pegar lá. Porra. Aí, ele quis pegar lá. Eu digo. Vem como? Caralho, trem. Mano. Vai cobrir. O cara, o cara vai... O cara, o cara... O cara sabe... O cargado não tá? Vamos falar no lugar. Adeus, né? Vai ter mais o quê? Gabi. Me vai... O que não envelhece? Tu não envelhece, cara. Fala pra gente o que tá fazendo. Fala pra gente. Ela vai na parada. Busta só um pouquinho mais pra cá. Perdão, perdão. Não, valeu, valeu. Atrapalhou a minha, que foi mal. Não, não. A travessia, hein? Não. Relaxa, relaxa. Já informa o placar Tem que proteger a câmera, né? Não, quer proteger minha cara Merece pra tirar 10, hein? Vindo a bola, Periquito Sensacional Esse moleque caralho, mano Tem jogando, cara Balinha, Balinha A gente tá de mal, mas fala aqui O Júnior falou que o jogo do Júnior, o segundo jogo Foi difícil, enquanto a gente perdeu Quanto saque você errou? Quanto saque você errou, Balinha? Derrou dois saques, eu tava gostando, irmão Ele derrou dois saques, eu falei Pô, mas é o segundo saque com o Elton, hein? Você foi o Júnior nessa parada? Bola, bola, bola Aí, aí, aí ia pedir música Head-trick Head-trick Tchau, tchau, tchau Ha, tá ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL